Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de antes de dar uma guarda aqui. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mexe com o dedo no like maroto pra faltar desse seu quadro, mano. Meu manos, hoje o anjo da guarda tá com a galera gigante, se liga nesses anjos da guarda aqui. Ó, eu vou falar... É o céu inteiro. É isso. Oi? É o céu inteiro. É o céu inteiro, caiu o céu inteiro aqui, ó. Olha o nome da rapaziadinha aí, ó. Max Power, Gabriel 06, Ausentinho, Moleque da Morte, Pedro, Marcos Zaneta, LTE, Quentes, Chidori, X-Dragon, meu parceiro, e o Dark Gamer, bichão cabuloso também. Esses aqui são os anjos, mano. O rolê vai ser insano, tá ligado? Esses camaradas aí vão ser protegidos. Agora eu vou passar a parte dos bandidos, tá ligado? A parte dos bandidos, a parte dos bandidos eu também sou bandido, tá ligado? Tamo aqui com o Zoião, bicho doido, com o jipão muito monstro. Microsoft, cabulosão também. E o Cannabis Brasil aqui de Mucélago, caiu, bicho doido também, beleza? Manos, o protegido de hoje é o Bilu com mistura, o novatinho, o mais novatinho aqui do PCC. Hot Wheels. É o Hot Wheels, ô galera. É o Hot Wheels. Não é não, Zaneta? Deixa meu Hot Wheels chegar. Pelo amor de Deus. Ele tá querendo que deixe, mas nós não vamos deixar não, beleza? E, manos, o canal da rapaziada vai estar todo aqui na descrição do Zóio, do Dark, do Shidori e do Zanete. E do Bilu também, meu Deus do céu. Só tem youtuber famoso aqui, mano. Esse daí é um pratocínio. É muita gente, cê é doido. Manos, e vambora. Lembrando que o Zóio também traz essa série lá no canal dele, mano. Já já deve sair outro lá, porque nós é muito doido. Vou criar a sessão aqui, a gente já vai pro rolê. Partiu! É galera, meu! A gente espera o Zóio sair, os caras aí. Ô Zetinho não aguentou, falou que ia embora. Ah, mas ninguém... Ah, tá falando que evita o treinamento, mano. Deixa o Bilu passar. Vambora, gente, vambora. Pera aí. Bate em mim, não. Deixa eu... Eu vou deixar o Bilu passar. Mas sair da frente é bom. Ah, vou ficar aqui. Ô, Caio, tá ligado, né, Caio? Vai, fica falando. Caio, tá ligado, né? Fecha que os homens vão vir igual loucos, gente. Pô, agora nós já vão. Partiu, partiu, Zóio. Partiu, Zóio. E o carro não é muito mal, hein, senhor? Só bater, ferrou. Eu escolho, tu mata. Não tem atenção, mas aqui pra trás. Eu quero manter a Bé de 1, 2, ter chegado até o final. Quer chegar de novo. Nossa, velho, o pior que tem protetor demais, velho. Ó o Caio, ó o Caio. O Caio já arrumou um jeito de entrar pra dentro aí. Ô, mano, ele já ficou. Caio ficou, vai, vai. O Bilu espalhou um pouco. Ó o Zóio. Ó o Zóio, ó o Zóio. Caramba, velho. Olha aqui, meu querido. Cadê você? Você me provocou, Zóio? Esco-bito. Cadê você? Tô chegando, hein? Ô, tem alguém que vai me dar. Ô, o Gabriel aí, pô. Ô, o Gabriel aí. Ah, taxa não, velho. Eu quero se botar suave. Peguei. Peguei. Empavorei, empavorei já, o menino. Eu já vou morrer já. Não tem ninguém aqui. Vou mandar todo mundo embora. Vai, Caio. Passa o cerão, Caio. Ai. Vou bater em árvore. Nossa senhora, velho. Me mataram aqui, viado. Já te mataram aí, viado. Ó, alguém pega uma faca. Nossa senhora, me jogaram pra cima aqui. Nossa senhora. Me jogaram pra cima que eu não entendi o que aconteceu. Agora sim, eu matei o mais. Vem, 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 Cannabis. O Cannabis. Tá, o Cannabis tá lá na frente. Ô, velho, o trem vem de novo, senhor. Tá bem que é o carro mais leve que tá na frente. Ô, Zanetti, vai. Eu freiei, tem passando uma bala. O moleque da morte não consegue pegar ou não. Tô chegando, hein. Tô chegando. O bicho tá indo. Ih, foveira. Peguei mais um. Já dei mais uma porrada. Seria da hora se alguém narrasse pra mim como que tá aí. Ô, Marcos. Seria da hora se eu tivesse entrado. Eu tô tomando burduada de anjo, pô. Nossa, mano. Os caras não estão aqui, velho. Olha, velho. Os caras estão entrando pra dentro de mim, mano. O cara tá fazendo as duas 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 duas. Tirei que a cruzou. Vem, e o Caio é o único que... O Caio tá em sexta. Olha, o Caio vem de novo, senhor. Na curva não. O velho me pressionou lá na ponte, pô. Pressionado. Tá com dano aí, ó. Tá com dano, Vilu? Ah, tô, hein. Nossa, velho. Olha o Shidori, mano. Shidori capotou também. O Shidori capotou também. Eu não consigo enxergar nem na fia. Não, meu carro já alinhou. Já alinhou? Uai, ele tá dando de lado. Pão, papagaio, velho. Pão, papagaio, velho. A diferença de cara aqui tá foda, mano. A diferença de cara aqui é SD2, né, velho? Já é. O carro não tá fazendo nem... Olha o anjo. O anjo tá finalizando, meu mano. Calma. Não, velho. Não dá. Pão, velho. Eu acho que... Eu acho que não deu mais, não. Ô, o meu anjo é o Lúcifer. Tá batendo em mim. Não dá, não, velho. O meu anjo vai ser expulso do céu. O meu é o Lúcifer. Esses anjos tá muito devagar. O meu anjo aqui é o Lúcifer. Só pode. Os caras me chamam disso, mano. Só tem Lúcifer. E aí, Zói? Bora ou dá? E aí, moleque da morte? Mata esse aí, ó. E aí, velho. Como é que esse cara é cinto? Aí, eu tava precisando de correr, beleza? E aí, Zói? Ô, Zói, aquela formação, Zói. Tá ligado, né, Kai? Eu acho que... Não, já acabou a porrada que eu joguei ele pra árvore. Ele acabou, mano. Não dá pra ele mais, não. Mas já era? Já era. Segundo round. Segundo round. É, galerinha. Ó, eu tô achando que ele tá precisando de eu correr. Eu faço 50. Cê tá precisando desse... Didinho, Kai? É, mas é claro. Cês não aguentam, velho. Pelo amor de Deus. Já era. Tem que fazer o segundo round. Então, vou fazer o seguinte. Vambora pro segundo round, tá? É, galerinha. Mano, chegamos aqui de volta. Depois de meia hora, todo mundo se arrumando. O Gabriel, 06, veio pro lado negro da força. E o Bilu, agora tá com o carro de ida. Cês tão tirando eu pra carai. Cês tão tirando eu, agora eu vou de X. Vambora, mano. Daquele modelo, não é não, Zoião? Patiou, passou? Bora, bora, bora. Vamos esperar as meninas passarem. Vamos esperar as meninas passarem, porque depois... Tem um outro preto aqui, é impressão minha. É impressão. Bora. É impressão. Ah, meu carro não tá querendo acelerar, mano. Tá com defeito. Ah, então deixa ele com defeito aí. Vambora. Vambora, galera. Eu já tô pegando um aqui, ó. O Zetinho já tá morto aqui, galera. Vambora. Ah, mano. Essa merda tá com defeito. Cadê o restante? Cadê o restante? Ah, bati nele. Da neteira, como é que tá aí o anjo da guarda? O Pilu tá querendo ganhar a corrida. Ele tá querendo ganhar a corrida. É pra dele querer pegar alguém. Que é? Você tem que proteger esse carro bordando na tua frente. Rapaz, eu tô passando dos caras como se, tipo... Ah, ó. A tabelinha aí, o 0-6. Se liga. Você é louco, tiozão? Eu encostei o alo aqui. Jogando quem sabe. Eu encostei o alo, o Gabriel passou. Aí, ó. O Gabriel tá chegando aí, mano. Núvel, Gabriel. Você é louco, tiozão? É, eu acabei de ver o totó, eu fui no bar. Essa foi pra você, hein, Gabriel. Essa foi pra você, hein. Mano, agora não vai ter que ir lá, porque quem tá no classe A ali... Ah, eu pensei que ele tava do meu lado. Mano, eu apertei o botão do Windows, velho. Que merda. Agora quem tá no classe A, galera, é o Caio, meus queridos. Então, você já viu, né? Ó, o Dark tá do lado dele. Só falta você, Dark, pra eu pegar o Caio. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. É que os anjos, eles mesmos se matam. Eles mesmos se matam. Ih, já passei. Nossa senhora. Ô, velho, o Caio deu nenhum molé, velho. Viado. Pega, pega, pega. Nossa senhora. Nossa senhora. Caramba, rapaz. Que? Que anjo, cara? Não, tô triste. Joga, joga, joga. Não, 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 não. Que tamanho. Toma aqui, Zoe. Sou desgreta. Toma aqui, gente. Praga. Aí, Zoe. Pô, Zoe. Filu, Filu, tá passando o seu serão, velho? Você viu? Tá batendo em mim aqui. Morreu. 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 Óbvio. Ele passou e morreu. Ai. Onde? Meu Deus do céu, eu só tô vendo o anjo capotando sozinho, pô. Ah. Eu tava tentando deter o Zoid, né? Oxe, como que morreu? Não, você tava fazendo o seu serviço, Bilu. Tava. Eu vi o Alex Power Boss, Yu e o... Tem algum danca aí? O moleque da morte capotando. Beleza, tem três. Tem três. Os três tão aqui atrás. Como é que eu vou segurar os três? Dois agora. Três atrás. Ixi. Escapei. Ô, poço, demônio. Ô, galera, que é você? Mano, eu já morri. Peguei. Peguei. Ué, meu. Miura não vira não, véi, essa merda. O Michael falou que eu morri. Aeee. Zoião chegou. Nossa senhora, que suruba que fizeram com ele. É, mas vou te falar uma coisa. Esse carro dele é forte, véi. É forte, véi. O carro não vira não. Vem lá comigo. Eita, que agora deu uma prensadinha gostosa nele. Hum. Ó, joguei pras pedras. Joguei. Nossa, dei mais uma porrada. Dei mais uma porrada na traseira. Dei, dei uma porrada na traseira. Dei. Dei uma porrada na traseira. Parar. Ô, Caio, o recorde aqui, o recorde aqui é chegar até na ponte. Antes das tias. Você conseguiu chegar na ponte antes das tias, como tu levou. Não, eu já dei um fatal ultimida ali. Eu acho que ele tá só na rabeto. Ele tá de lado aí já, Caio. Ele tá só na rabeto. Ai. Pô, mano, vocês tão jogando é eu, fora. Poxa, falando que eu fui expulso da sessão, mano. Que merdês. Foi inatividade. Ficou paradão. Isso é mó burro. Nó. Vamos lá. O cara pede pra ser anjo da guarda e tipo assim, né mano? Se demite. Nossa, acabei com o cara da guarda. Não, mas... Mas você falou que eu morri no começo. Você pegou o canado, você deixei? Peguei. Joguei na árvore. Acho que a gente tá andando mais não. Depois é um biluco que não sabe fazer culpa. Não, tá andando ainda. Tá andando? Tá, bem pouquinho, mas tá. Vem, olha o tanto de anjo da guarda aqui. Não, mas eles são enfeite, pô. Os anjos da guarda é tudo enfeite. Eu tô batendo no cara aqui como se o outro nem tivesse, velho. Eu tô ignorando os brancos, velho. Tipo, o Caio deve tá bolado, velho. O Caio deve tá bolado. O Caio deve tá bolado. Lógico e tal. Esses anjos não tá aguentando nada. Mano, dá uma porcada ali que zoou o barraco, hein? Não, esses anjos aí não tá protegendo nada. Aí, ó. Já era o cannabis, ó. Já era. Já era, pô. Ainda tá andando um pouquinho. Um pouquinho. Eu acho que, ó velho, eu acho que os anjos não vai lhe dar conta não. É, obrigado. Eu vou ter que arrumar um jeito de modificar isso aí. Mano, deixa nos comentários ver o que vocês acham, beleza? Mano, eu vou ficando por aqui. O canal da rapaziada vai tá todo aqui na descrição. Tamo junto. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! É gente demais! É gente demais! Tchau! Tchau!